E aos interessados no vestibular da OEG, já está podendo pedir a solicitação de isenção de inscrição do vestibular. Quem vai dar mais informações para a gente é a Vanessa Lobato, diretora da instituição. Vanessa, como é que os alunos podem fazer esse pedido da isenção? Os alunos podem entrar direto no site www.estudiconosco.eg.br e fazer a inscrição. Ou podem nos procurar aqui na universidade, que a nossa equipe está preparada para auxiliar e tirar todas as dúvidas e aqui mesmo fazer a solicitação da isenção. Agora, essa isenção não faz com que o aluno já esteja automaticamente matriculado? Não, não. É só uma solicitação de isenção da taxa do vestibular. Então, depois vai sair o resultado de quem conseguiu essa isenção. Aí ele faz a inscrição para o vestibular, faz a prova do vestibular e os aprovados depois terão que vir aqui fazer sua matrícula. Essa é só a primeira etapa do processo. Agora, quem que pode estar pedindo, né, solicitando? Bom, são três categorias que podem solicitar essa isenção. Se a sua família, se você faz parte daquele cadastro do governo, das bolsas sociais, você pode participar. Ou se na sua residência a renda não ultrapassar a dois salários, for abaixo de dois salários. Ou se a renda per capita, aquele valor que você recebe, que todo mundo na sua casa recebe, se dividir e der meio salário por pessoa, também você pode solicitar. É importante observar esses critérios, porque você precisa comprovar que você se enquadra em, pelo menos, um desses três itens. Isso quer dizer sobre a isenção do vestibular. Agora, as inscrições, já tem data? As inscrições, o edital ainda não foi publicado, mas com certeza em outubro já vai estar sendo publicado. E você, com as inscrições, aí qualquer um pode fazer a sua inscrição. É só para a isenção que ela é restrita a algumas pessoas. Agora, referente aos cursos, né, Vanessa? Quais são os cursos que, no momento, a OEG está oferecendo? Nós temos hoje o curso de tecnologia em alimentos e o curso de tecnologia em logística. São os dois cursos que nós temos e estamos ofertando para a comunidade. Vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho, né, para os alunos que ainda não conhecem esses cursos, onde poderiam atuar? Isso é interessante, todo mundo quer saber, né? Eu quero me preparar, mas também quero ter oportunidade no mercado. Os dois cursos, nós estamos tendo muita procura de empresários, de indústrias, eles já estão vindo buscar os nossos alunos durante o período que eles estão cursando ainda os seus cursos. Então, eu me formei, onde eu posso trabalhar se eu fiz logística? Numa indústria, numa empresa pública, num comércio, numa transportadora. São várias as áreas, porque a logística trabalha com a movimentação de pessoas, materiais, equipamentos e produtos. E alimentos? Qualquer atividade ligada ao processamento de alimentos, ela recebe o profissional de tecnologia em alimentos. São cursos de graduação superior com duração de quatro anos? São de graduação superior, mas com três anos apenas. São tecnólogos. Tá bom, obrigada pelas suas informações. Só relembrando aqui ao nosso telespectador, esse período da isenção as pessoas podem pedir até qual data? Até o dia 20 de setembro. Tá bom, obrigada mais uma vez. Então, se você tem interesse, né, precisa, pode vir aqui no campo da UEG e correr atrás, né, porque o período aí já está próximo. Tchau, tchau.